Ai meu deus, como que eu faço isso? Começou? Oi chat! Oi oi, você tá me louco, prazer. Ai, ai não sabe porque que eu saio. Não, não, deixa eu falar. Mano, eu não, não quero fazer isso, como que eu saio? Meu deus, eu vou ter que fechar o negócio. Eu tenho mais falta. Mas tem que fechar, não tem como. Não tem como. É o galo, não tem como. Como que volta atrás? É o galo. Não sei, deixa esse bagulho. Oh, no, no, no. Vamos ver se tá aqui e tudo. Na verdade tem um mouse, mouse de som. Hum, eu queria colocar uma musiquinha, mas não sei se vai dar pra colocar. Eu vou colocar, mas... Não vai... Ficar tão alto, eu acho. Vocês podem falar uma coisinha ou outra pra ver o som de vocês? Alá, 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 alá... Deixa eu colocar uma música pro cantar aqui. Ok. Acho que... Eu vou colocar um clima... Eu não vou colocar a música pro cantar aqui. Mas quando você... Deixa eu... Eu vou primeiro organizar isso aqui. É... Pegar o filtro. Isso aqui O limitador Tá em menos 8 dbs Eu vou aqui Coloco um limitador Coloco menos Menos 10 Não, não, não Menos Eu tenho que assistir o vídeo de tutorial pra poder fazer esse negócio que eu quero fazer Legal, legal mesmo Tutorial, não nos deixe cabelo Fique conosco Como? Ok Fique conosco Pera, deixa eu Aqui eu acho Pronto, não, eu tenho que pegar mais filtro Calma lá Então eu tenho que colocar em 17 Se pá, eu acho que 17 É, já Deu uma melhorada Mas ainda assim Nossa senhora Menos 17 Menos 19 Menos 20 logo Tá menos 20 Pronto Acho que isso aqui Aqui fica um limite bem interessante Porque não importa como Vocês não vão passar dos 20 dbs Pronto Agora Dos 20? É Ah Não, no caso Eu acho que é decibéis Porque aqui tá db Eu acho que é decibéis Db é decibéis A música tá mais alta que você Então eu vou colocar O limitador pra música Pera Cadê o limitador? Vamos aqui Colocar menos Menos 30 Menos 30 decibéis Aí Pronto Agora na teoria A música seria Menor Ainda Mas eu quero que ela seja Bem menorzinha Eu quero que ela seja É Fiozinho Ah Então Coloca aqui Ela é menos 40 mesmo Menos 40 Menos 35 Não, menos 35 Pelo amor de Deus 35 decibéis Ok, eu acho que Tá um barulhinho legal Um barulhinho Nossa, deu pra ouvir o Hum, hum Não, tranquilo, tranquilo Eu não ouvi nada Eu espero Que esteja Audível Para todos os telespectadores Até se eu todos os telespectadores Aos toques dos 5 já vai Já, 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 já vai Ok Estamos aqui Neste momento lindo Ai Com eu Testando Este Aplicativo Que eu não sei mexer Mais ou menos assim Eu insisto Vamos lá Brincar E é isso Ah, mas Então Pera, deixa eu Abre bem aqui o meu Meu discord Ou, quer dizer Minha Twitter Porque Senão eu não vou poder Ver mensagens Do pessoal É, o barulhinho É Eu vou até diminuir Aqui a notificação E qualquer pessoa Que mandar mensagem Muito importante Para mim Eu não vou conseguir ouvir Uma mensagem Muito importante Que não vai acontecer Porque ninguém Manda mensagem no celular Essa notificação De YouTube Não pode não manter o celular Para ninguém mandar mensagem É triste É triste, mano É um dia triste É triste, é muito triste Aqui define presença É, tá bom Online Eu coloco aqui Meu canal Para poder ver os Chato Os cheetos Os cheetos Os cheat Os crack Deixa eu ver se Mandaram mensagem Impressionante Como faço as coisas De última hora Mas fazer o que Cara Impressionante 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 Mas eu Já Sei lá É porque eu Estressei lá Do De ficar toda hora Mexendo no No áudio E nunca melhorando Então vai ficar assim mesmo Voz dublada Do pessoal Vai ficar Duplicada mesmo Por hora Voz dublada Até Até que eu aprenda Até que eu aprenda Não fazer isso Gente, talvez eu não faça live hoje Porque Eu estou com vontade De fazer ideia Que eu fiz Ah não, tranquilo Infoência do Tag Ah, eu já ia falar Quem foi que deu Agora eu sei que se Se que se resolva Ah, eu não preciso me resolver Se o problema for comigo Eu quero que você me mande a foto Do cabelo curto Então, porra Oi, Chico Sim, gente Eu me refiro até a xerar pessoa Sou importante Sou importante Cabeça de mutano Oh, não Cabeça de cebola Mas Caralho Nossa senhora Moleque Ela tá ousada Mas aí A gente vai jogar hoje Pelo menos Não, eu não tinha sido antes Olha Você vai entrar uma semana inteira Eu não sei se eu vou conseguir fazer Se eu tiver vontade Pra fazer o que eu quero fazer Eu ia tomar muito tempo Então talvez hoje eu não jogue Mas depois eu jogo com vocês Pode ficar no seu jogo Ah, não Ok Eu estou triste agora Ok Eu ter triste agora Eu tenho triste Eu estou mudando um pouco aqui Os designs do personagem do Arthur Mas eu vou salvar em backup Eu não vou salvar Por cima do dele Aí eu vou mostrar pra ele Se ele gostar Aí eu chamo ele pra modificar As outras coisas que ele achar Que precisa modificar Gosta Sabe como é que é o Arthur Na primeira visão que ele vai ver Ou ele vai ficar doido E ele vai falar Exatamente Eu penso exatamente a mesma coisa Porque é exatamente isso que ele vai fazer Oh, não Não posso jogar o GU Então tem que ficar nas músicas Mas ainda assim as músicas são muito boas Ok Nossa, eu me desacostumei Fiquei tanto tempo sem Sem usar Eu acho que Porque eu troquei, né De negócio Troquei de programa Troquei para o Iropaka Nossa senhora Logo a música do Do bicho mais O bicho mais difícil De se derrotar Quer dizer Não é a música dele Música de Serp Na floresta Mas ainda assim Ele não tem música própria Então vamos dizer que é a música dele Fazer o que, né Cadê minhas flashbombas? Tipo Onde é o meu Dragonator? Então Onde é o meu Dragonator? Onde é o meu flashbomb? Onde é o meu flashbomb? Flashbomb? Caralho Oh, não Como é que eu vou me acostumar a essa Esse novo apuricativo Não, não Acho que eu não vou me acostumar a esse negócio não Falando sério Na moral O Clip Studio Mas ainda assim Eu quero muito me acostumar a ele Porque Sei lá Tá estranho Eu tô Eu acho que é culpa De eu que não tô Eu que ainda não Não tenho traço Fixo Porque eu tô desenhando o personagem diferente O mesmo personagem Só que de forma diferente Mas isso sempre aconteceu, né Por eu tá com Por eu não ter Costume Não Eu não ter A mão firme Pra continuar o mesmo personagem Com a mesma forma Aí o meu medo é de Pegar E todas as imagens do Vitubo Ser Ser diferente Não é um bagulho que eu vou Oh meu Deus Eu vou odiar isso Não Eu vou achar até lá Dependendo do caso Mas Fica um pouquinho estranho Pra quem vê Ah Mas aquela coisa Se pá eu só Digo Ah beleza Eu vou fazer mesmo assim Que é melhor fazer Melhor ter É O feito é melhor que o perfeito É Agora que eu falei a frase Você gostou, né De adotar a frase Gostei Você sabe que eu só falo Ela pra ti, né Não sabia Não, eu tô ligado Mas é porque eu acho engraçado Que foi o que falei ela no começo Aí o loop É aquele negócio Tipo O que vai e volta Caralho É dizer tudo que vai e volta No sentido mais fofo Não tem essa de fofo Não, mano Fofo é você Oxe Então está mexendo no Clips Nossa Então está mexendo no Clips Studio Você está no próximo 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 Né 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 Não, é engraçado, eu tô desenhando com a mão direita que tá doendo a esquerda. Uai. Na verdade, não é doendo, é me incomodando, no caso. Como seria ele com o cabelo solto? Quem? O negócio do... DK, né? DK, é. DK? DK? Ele de cabelo solto? Hum. Ah, é, é, é... E o que eu faço? Oh. Me não compreender, mas tudo bem. Não, assim não, na real, calma aí. Calma, não, bora, bora. Ok. Seria mais assim, né? É, mas não, não. Não, não, não. Fazendo roupa. Que eu não sei o que eu tô fazendo, na real. Mas tô fazendo uma roupa. Variante. Eu tomei um susto nesse... Também. Caralho, o cabelo conseguiu assustar o Wally. É impossível assustar esse arrombado, velho. Oxi. Arrombado mesmo. Oxi. Oxi. Há quanto tempo? Há quanto tempo? Oxi, ela mandou um BR. Oxi, ela mandou um BR. White job. Malfest. Pera, não era a música do Malfest, na real? Era a música do... Eu não lembro, mas eu amo essa música. Eu amo essa música. Pã, pã, pã. Tã ra 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 ra. Tã... Tu-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru. Tã, 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 tã. Pã, 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 pã. Pã, 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 pã. Quando a pessoa mexer aqui, vai... Tão tã ra 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 Ah, não é arte, aí eu te ensino Ah, quero Não, eu já falei que queria antes, mas quero de novo Beleza Começou a falar ali quero Tem um laço também, é melhor o laço pra selecionar Ah, é porque o laço não sei qual é o botão Porque eu apertei o L e saiu outra coisa Ó, você vai... Sabe aquele... Debaixo da setinha em cruz? Ai meu pai, pera Pera, eu acho que É... Tools... Ah, pronto Ai meu pai Meu Deus do seu socorro Pera Pronto, certo Ferramentas Aí tem uma cruz Um... Uma cruz Só tô achando um mais aqui É, um mais Vamos dizer que a mais então Pera minha cruz Ah não, esse aqui é efeito Ah, o quadrado aqui Pronto Achei Beleza Ataque o laço É o terceiro, é o laço Aí Ah, no caso agora toda vez que apertar vai pro laço direto? Vai pro laço Opa Sempre aperta o botão errado Sempre aperta o botão errado Ah Tanque o tanque De nada Aí ó Tem uma coisa muito daora pra você poder fazer Pra você pintar mais rápido Que é a questão do balde Um hum Eu acho que ele pinta por camada Não é? Tipo, ele... Não importa se você não desenha naquela camada Mas se tem uma linha passando Você vai pintar ali daquela linha, não é? É, tipo se... For uma... Tipo, eu tenho várias camadas Se tem uma linha embaixo em outra camada Aí ele vai pintar... Não vai pintar ela Ela vai tá tipo de recosta É Ele não vai passar por ela Sim, sim Eu... Nesse caso No... O Clip Studio, o balde Ele vai funcionar... No modo que você tá Ele vai... Ele só vai parar Quando ele tiver uma linha na mesma camada Ele vai esquecer as de baixo ou as de cima Mas se você for no balde E clicar no... Deixa eu... Deixa eu ver aqui no meu Clip Studio Ok Acho que é... Eu acho que é no... Seleção de baixo já Rapidinho É facinho Balde Cadê o balde? Ah, aqui É de baixo A referência para outras... Ah A referência para outras... Ah Você vai fazer que nem o... Dos... Clips do... 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 Muito bueno Muito bueno Obrigado De nada O... Tá aqui o cabelo em cortim É muito bom o cabelo em cortim É muito bom o cabelo em cortim Vou rou... Roubei Exatamente É engraçado É tipo Mó... Mó cara assim De... De aborrecente Aí quando vê tipo Boost gigantesco Tem que ajeitar esse negócio A música emocionante Música de derrotar chefão Música... Falar música emocionante Tem que jogar o... O... Choronite Tô vacilando Uai Ah É muito doido que ele desliza tudo Ele... Deixa bem cúbico É... Interessante Interessante Eu tô num vídeo tutorial Só ficar muito quieta por causa disso Aí se vocês perguntarem alguma coisa Eu não vou ouvir por causa disso Beleza Os de verdade eu sei quem são Tô zoando Carai 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 Caracos Eu consigo te ouvir ainda Eu não tô surda também Eu sei Eu falei exatamente porque eu sabia que tu tava ouvindo Hum... Sei Sei Cara Peraí Esperaí impressionante Ou deixe suor Deixa pro... Pega you Vem amor de deus Para Anyó Ai... Ai tropecei aqui Cai Ele tá pegando Minecraft déferece esse Oxi delivers Ah porque tu ainda deve estar com Minecraft na live Olha Oh noo Oh noo Ah véi De novo ça Droha de novo Não, e sabe o que é melhor? É que eu ajeitei tudo Eu ajeitei tudo, tá tudo certo e menos Ok Tchau, descrasso Tchau Obrigado, Lucas A coluna, irmão Obrigado Stick Brace this Caralho Toma aula Exclamação game art Ah Pera, eu vou ali beber água e já volto Ok, né Não levo garrafa, só Volto já Ah não, acho que ele não colocou O esqueminha da Não colocou o esqueminha De mudar o Comando e tal Oi, live do Ali Oi, live do Ali Acho que hoje eu vou fazer live de Deixa eu ver Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tá, o que que a gente tem? O cabelo não vai poder jogar hoje Então o Mine não vai ser Não, não pode jogar Voltei Você e o Ali Se você for sair o Ali A gente não vai Aqui também tem um problema Eu vou começar a caminhar Lembra que eu falei? Geralmente quando eu vou caminhar com minha mãe Vai ser tarde Vai ser bem no horário É tipo Daqui a pouco Ela vai lá e minha irmã pra faculdade Ela vai voltar e a gente vai caminhar Então vai ser meio que no horário da live Então nem sempre vou poder jogar com vocês Ah, mas é quando der Deixa eu ver Não, é de boa Ele pulou Mas eu só estou usando Ok Mas vocês não precisam me esperar também Vocês podem fazer o que vocês quiserem Oxi Nossa Nossa, meu pescoço estralou muito Ah, eu acho que essa é a live 7 de tempo Live 8 Eu não sei Espera lá Eu vou Pesquisa aqui uma pose Você vai falar do espanhol, mano? Sim Abre espanhol comigo Um poquito Ah, bam, 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 bam Era bonita? Eu consigo Eu consigo fazer Me entender Em espanhol, entendeu? Pode crer Eu sou tão bom assim Epo Acho que eu vou É, acho que essa pose é boa Quer saber? Eu acho que eu sei o que eu vou fazer aqui Deixa Eu vou pegar Colocar a janela flutuante no celular Para poder ler Só que vai ser bem pequenininho Enquanto isso Eu vou pesquisando pelo celular Pela janela normal Ou seja, estava cheia A foto das referências que eu quero fazer Acho que é melhor Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê Sim Ok Ok doki Cadê a foto que eu quero fazer Que eu quero fazer Daqui do que eu quero fazer Me dá uma pose legal Me dá uma pose legal Pronto Pose legal Nossa, eu vou tentar fazer a armadura agora Eu ia fazer o Qual? Wally Agora eu vou fazer A coluna irmão Obrigado Obrigado Thank you Thank you Cabelo curtinho Vou falar isso Cabelo Ok Não, pera Eu vou usar o lápis Porque eu não uso O lápis ainda Mentira O preset do lápis É uma porcaria Eu posso te mandar um Que é melhor Não, tá ligado Mas Eu agradeço Eu vou procurar ele aqui Então Tipo Eu só vou usar depois Porque já está no meio da live Vou bugar demais Eu já bugo normalmente Dentro da live Imagine No meio dela Quer dizer Eu falei a mesma coisa duas vezes Maravilhoso Nossa Ela não tem sal Sala Puta que pariu Pela Eu não consigo Fazer os bagulhos Uai Não Eu não consigo É Pera Tá Eu vou salvar aqui Eu vou falar com o Arthur Pra ver como vai ficar O design do personagem dele Aí eu vou Botar um Café ali E me preparar pra live Beleza Bala Uso Mas Assim Se for o preset mesmo Que você usa Eu já agradeço Porque Já é bastante Nossa senhora Muita ajuda Ajuda Assim Que eu nem sei como é que eu vou Nem sei como é que eu vou Entregar na mesma moeda Que isso Ah não Tá na puta Que pariu Pera Meu Deus Tá na puta Poxa Pera aí Eu já consigo Ah não Eu abri por O resto Meu Deus Mano Essa armadura Ô armadura Norrentinha Cheia de spin Vei Não vou fazer Essa coisa não Eu vou Esboçar Ah vou botar o nome da live Pra skin fofa Caça bicho com skin fofa Ah se a cabelo Não quiser fazer live Hoje a gente deixa o minecraft Pra depois Joga O O monster hunter Mas rapaz Já tô mudando aqui É porque ela disse que É porque ela vai sair Ela falou que vai sair mesmo Então É Não é que vai ser Vai ser todo dia Vai ser todo dia Eu vou sair Não é que não Não tô ligado Então Todo dia Não eu tenho que fazer isso também Ah Deixa eu Deixa eu ligar aqui O SR Ok Não É Meu Tipo Olhando aqui Pro esboço Que que vocês Assim A cabelo curta Infelizmente Não Não joga o monster hunter Mas o que que vocês Esperam Que é dessa Dessa coisa aqui Que eu tô fazendo Amadura de Hatch É Quase acertou Era o Hattalus Aquela bola de espinhos Sabe Pro Kaido também Que ele usa Não Bola O bolão de espinhos Um papo de espinhos Um papo de beijo bom Ai Tetsu Boa Não sei falar o nome Tetsu Cabra Ai branquinha vai calar o pé de outro cara Sai daqui Branquinha pelo amor de Deus Ah Sai Deixa eu ajeitar minha mesa aqui Pra eu poder deixar O celular tá carregado 100% Que é uma coisa bem rara Ahn Deixa eu ajeitar aqui Pra eu poder colocar a garrafa de café aqui Na mesa Provao Mas tarde eu vou ter que ajeitar esse quarto depois da live Até eu tenho que ajeitar Vai ter que ser na raça mesmo, Wally Já tem um mês que eu tenho que ajeitar esse quarto Procurar o negócio do... da brush Ah não, tranquilo Nossa, mas eu vou demorar Ainda bem que eu não tenho tudo no Twitter de normalmente Ainda bem que eu vou demorar Já volto Ok Ahn Deixa eu ver Oxe Nada não Uai Vamos ver outra aqui Esboçar aqui umas coisas Ficar esboçando Nossa, aqui está até mais bonitinha Essa aqui está até mais bonitinha Está até mais bonitinha Está até mais bonitinha Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa Olha só Homem-Aranha onde a casa cai Homem-Aranha onde a casa cai Foi boa Foi boa Oh não Ok Ok Não espera Não espera Não espera Vamos ver Nossa, cadê? Ah não Então você não faz muito tempo Ok Achei Achei Aí Nice, burra Vou te mandar no discord Ah não, tranquilo Aí, você usa o hotkey? Hã? Shortcut Ah sim, sim Qual você usa? O atalho De qual É porque eu estou usando o padrão ainda Não mudei nada Aham, é que eu mudo Tipo, eu deixo o x Lápis, borracha V... Pra... Pra... Esfumar o negócio e dê pra Caixinha de válvula Caramba Eu vou ver isso aí com... A gente vê isso com calma Até depois da live Que eu acho que... Nossa, isso vai ser bem útil Mas eu gostei Porque tipo, o B ali no meio do negócio Tem que ficar movendo o braço muito rápido Aí aqui pertinho Você tem que só deixar no... No CTRL Z e você já consegue mexer em tudo Já praticamente Caramba É mais rápido Você é abrindo portas Caramba Olha... O monstro irá me bater Espera, cadê minha armadura? Cadê? Deixa eu colocar aqui a... Obituário logo Oi? Não, é porque a... A armadura que eu uso Ela se chama Obituário Hmm... Nome bem... Bem fofinho pra armadura Nem um pouquinho... Doideira Ok Vamos... Tentar desenhar essa bodega Tá... Tá acostumado demais com o laço Sendo L Deixa eu aumentar aqui o máximo que eu posso Será que tem como arredondar ele pra cá? Hum... Deixa eu assistir o tutorial Tô... 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 Tendo preguiçosa agora Hum... Preguiçosa... Só que não Ah... Pronto... Acho que essa pose aqui fica... Fica legal Hum... Ok É... Não... Desmarco... Pronto... Agora... Deixa eu... Acho que assim tá bom Lembro que era assim Que era essa? Não... Eu digo... O que eu tô querendo fazer aqui Acho que era mais ou menos assim Tô tentando fazer... Ah é mesmo... Eu tenho que... Fazer uma layer por cima Não posso... Melhor... Ah... Acho que assim tá... Interessante... Ó... Aí tem um negócio com a... Caneta que eu te passei... Foi uma brush que eu te passei... Que depois a gente vê... Assim... Quando você chega perto demais... Ela modifica... O que geralmente não acontece com as outras brushes... O que então... Que pode ser meio difícil... Porque se você dá um... Se você lamentar demais... Você não vai... Não vai conseguir desenhar quase nada... Caramba... Eu tenho que falar numa posição só... Mas ela parece muito boa... Pelo menos para mim é muito boa... Porque ela realmente parece que você tá desenhando um lápis... Aí você deixa ela pequenininha... E eu ponho o que? Deixa eu ver... Aqui no meu precede... Eu achei interessante que... Eu ouvi... Mesmo... Eu acho que eu ouvi foi de você mesmo... Que tem gente que faz um brush tão certinho... Que parece que você tá desenhando mesmo... No lápis... Eu deixo... Tipo... A minha turn 5 agora... Da brush que eu uso pra desenhar... Então... Assim... Eu não uso tão... Umas brushes tão grandes assim... Caramba... É... Eu tô empolgado com o Clip Studio... Porque o pessoal disse, né... Que... Ah... Melhor assim... Pra... Programa mesmo específico pra desenhar... É o Clip Studio, saca? É por isso que... Sim, sim... Tipo... O Farapak é bom... Eu entrei lá e ele realmente é muito bom... Sim... Só que o Clip Studio tem algumas... Ele abre mais algumas portas pra você... Você pode modificar... Você pode fazer edição da imagem... Você pode conseguir... Tem ferramentas justamente pra isso... E pra animação... Você pode fazer o que mais? Você... É... A interface também é muito melhor... Tem coisa... Tem coisa... Tem coisa só de quadrinhos... Se você for eduado na... Barrinha de... De... De ferramentas... Tem um quadrinho ali... Ele é pra você criar... É... Slot de quadrinho... Tipo... Criar um... Criar um retângulo... E... Começar a colocar... Colocar as falas... Tem um balão ali também... Que são ferramentas pra fazer... É... Balão de... De... Do personagem... Caramba... E tem uma... Coisa muito boa... Que o... É... Que o... É... Que é o... Que tem muita ferramenta... Que o... Que o pessoal faz... Que você vai usar... E que... Você vai... Nossa... Vai guardar pra vida inteira... Tem muita coisa assim... Mas... A maioria das brush que eu uso pra desenhar... É... Tipo... Agora... Agora eu uso o Gpn... Que é o... Que é o... Oficial... Para default... Mas... Antes eu usava um monte... De... 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 Saber que... Isso... Também... É... 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 Muito da parte do... Do desenhista... Também... Porque eu... Eu particularmente sou uma pessoa muito... Bugada com essas coisas... Aí pelo menos isso... Me ajuda mais pelo... Fator... É... Eu acho que eu tenho pouco tempo... Quando na real eu me faço com pouco tempo... Enquanto que no... No caso do Taga... Como ele... Gosta de fazer as coisas tudo... Na raça... Ele... Ele é o rei... Ele é o rei... A gente vai... Não faria o rei... Mas... Que é bravo... Saca... Cada um tem o seu... Seu jeitinho... Sim... Sim... E aí todo mundo tá... Tá na vantagem... No final dos contos... Uhum... Tipo... Eu não sei se ele vai precisar... Se adequar pra outro software de... Desenho... Quando ele for... É... Mais... Como que eu posso dizer... É... É... Tipo... Quando ele for trabalhar em empresa... Se isso é o que ele quer fazer... Eu não sei se é isso que ele quer fazer... Mas se ele quiser... Eu ajudo ele aqui... Eu tô ajudando você, cara... Então... Eu também... O que é isso? Como que é isso? Uhum... Você tá aqui... Como parceira... É, mano... Parceira de guerra... Vambora... Vambora... Hora do chão, Paulo... Eu acho que era... Eu acho que era quatro... Era quatro linhas, não era... Eu acho que era quatro... Deixa eu ver... É... São quatro linhas mesmo... Ah... Não é assim... É assim... Pam, pam... Pam, 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 pam... Pam, pam, pam... Pam, pam... 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 Eu gosto muito dessa armadura, na moral... Não, essa armadura aqui é estranha porque ela do nada virou uma boca de sino... No final... Acho melhor armadura, pena que eu não sei desenhar nada de armadura... Ah, velho... Se eu conseguir me especializar... É... Mais em armadura, eu vou ficar muito feliz... Tipo assim... Eu quero desenhar várias outras coisas... Uhum... Mas... Eu quero poder fazer umas armaduras... E o pessoal dizer... Caraca... Legal essa armadura... Very nice... É... Parabéns... Parabéns... Um... É... Esse... Esse esbocinho que fica, né... Uhum... Parece que tá muito bem feito... Não é tão mesmo... É porque eu nunca cheguei a fazer tão... É... Sabe... Eu nunca cheguei nesse ponto da armadura... Eu tô assustado... Porque... Da última vez eu tentei bastante... E... Não consegui chegar nesse mesmo... Ponto, eu acho... Eu não sei explicar... Eu nunca... Talvez nunca ter me esforçado o suficiente pra fazer ela... Entendi... Esse par foi isso... Espera... Na real... Ok... Essa parte aqui... Taranarana... Eu não sei... Oh boy... O que você foi? O que você foi? É... É... Volta pra cá... Volta... Por quê? Já desliguei o PC... Fuêla-se? Muito bom... Fuêla-se... O que você foi? Ok... Não sei por quê... Vê... Mas eu... Eu peguei esse vício... De gostar de... De personagem com chifre... Ai o engraçado é... É o meme de que quem é corno é chifrudo... Eu... Caraca... Então era corno desde cedo... Eu nunca namorei... Eu nunca namorei... Já era corno... O personagem que eu mais gosto dos Pokémon... Tirando... Assim... De personagem... De Pokémon normal é o Heracross... Que é literalmente um... Um... Besouro Hércules... Pode crer... Pode crer... Muito loucura... Uh... Caramba... Eu tenho que... Eu acho que... Agora só preciso pegar o escudo... Ah não pera... Ele tem um... Negocinho aqui no... Antes de continuar... Deixa eu ver... É... Não tenho legenda... Não tenho legenda... Não tenho legenda... Mas não... Você... Não sabe... Falar inglês sem notar... Ou você... Ainda também tá... Bem iniciante... Nos inglês... Não... Eu sei falar... Só que... Eu... Prefiro com... Com legenda... Porque eu tenho tudo melhor... Tipo... Eu entendo normal que a pessoa tá falando... Oh... Como você está? Eu estou bem... Obrigada... Mas... Com legenda sempre é melhor... Ah... Então é... Que nem eu... De certa forma... Ah... Meu pai... Eu tenho que colocar... Freedom United... Monster Hunter Freedom... E... United... E que cara... Eu não quero fazer essa espada... Pera... Não tem sordinha de shield... Do... Ai meu Deus... Eu vou pegar uma... Entregulada na cadeira... Pelo amor de Deus... Hum... Bom... Você vai... Achei... Ah... Pelo amor de Deus... Ai... Eu vou pegar a cadeira... Vou pegar uma... 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 Uma caixa de ferramenta de volta... Ok... Olha... Já que não tem a... A sordinha de shield... De inseto... Ou se tiver... Não tem da forma que eu queria... Eu não... Não pesquisei... Eu não... Não achei... Vou fazer o seguinte... Vou pegar essas... Duas sordinhas de shield aqui... Da dual blades... De inseto... Pegar uma delas... Para fazer a sord... Porque... De uma coisa eu sei... Essa sordinha... Essa dual blades aqui do... De inseto é da hora... Se não me engano é isso aqui... Essa música é muito boa... Só... Só tem o trauma de macaco... Am... Pam... Dung... 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 Oh... 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 Ok. Eu tô percebendo que ela é uma lâmina mó pretona, que da hora. Uma lâmina puramente escura, velho. O design dessa arma é muito lindo, velho. Simples e lindo. Ok. Ok, meu Deus. Agora, o que que eu... Nossa, faltava esse pedacinho aqui. Deixa eu salvar. Download da imagem. Ok. Agora eu preciso da lança. Eu acho que era... Darkness. O nome da arma era Darkness. Darkness. Do Monster Hunter, Freedom Night. Por que que os caras vão me colocar um AD logo nessa hora? O homem sempre para. Mas ainda assim, né? Eu vou mudar o meu jeito aqui. É, eu tô sem imagem da Darkness. Pera. Darkness, Monster Hunter, Freedom Night. Pronto. Até porque... Mas, meus Deus. Difícil, velho. Achei. Pronto. Agora, eu tô com... Com a arma que eu queria fazer. Pronto. É só excluir isso aqui tudo. Nossa, vai ficar bonito. Pelo menos... Vai ficar bonito de um jeito ou de outro. Pega isso aqui, essa camada. Pega isso aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na teoria, sete. Dumb, dum, 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 dum. Dumb, dum, dum, dum. Dumb, dum, dum, dum. Bom bom, bom bom, bom 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 bom. Bom 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 bom. PAM, PAM, PAM OK OK No caso eu tenho que fazer o contrário tenho que escurecer essa parte Apesar de que eu não preciso escurecer porque... Eu depois vou precisar finalizar OK Vamos fazendo aqui Olá 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 Provavelmente Mudei Minha cadeira estava desmontando e eu estou ali em cima dela sem saber Como pode? Cuidado É, ficou... Legal o escudo PAM, 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 PAM PAM, PAM, PAM É maravilhoso Maravilhoso Sempre gostei desse escudo É... Basicamente eu misturei porque Eu vi aqui que não tem... Não tem sordem shield Do... Da armadura de inseto Pelo menos se tem eu não achei Aí eu... Não, eu vou pegar uma arma que... Uma que tem uma lâmina Né? E pegar outra que tem um escudo Que são dos... A espada e escudo do inseto Acabou Mistura as duas A gente crê Então tecnicamente eu fiz um favor pra... Pra... Pra Capcom Faça uma espada e escudo de inseto Imediatamente Deixa eu procurar a espada... Escudo Opa, shopping não Hum Ah, legal, legal Ah, uma. Uau, 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 uau E essa música... tandandandandandandandandandandandand Ok Monster Hunter Um maldito jogo Que quando você entra, você não sai mais Puxei demais pra cima Ah, verdade Então nesse caso Vou pegar esse aqui, minha escapula abaixo Pronto, é Ok Tá salvando? É pra aparecer um... É pra ficar parecendo uma asa Uma espécie de asa Tá parecendo mais um cristalzão Deixa eu ver É, o escudo É pra ele tá mais assim Pera, deixa eu ver É pra ter tipo isso Pinta até o final Você deixou essa parte branca Parece que é uma ponta Que tipo, é uma parte de cima do cristal Que você tava falando Assim, essa parte aqui Que é coisada É porque essa ponta aqui Ela é toda verde Aí eu deixei só escuro mesmo pra Pra ficar na minha cabeça Que isso aqui é o verde Mas eu vou... Mas eu vou tentar Deixar certinho Vou tentar acertar tudo aqui Diminuindo O eneiro Ok Agora Eu vou tentar ir muito no hard Eu dei um zoomzaço aqui no escudo Pronto Ok Ok Eu tomei um jump skill mais ou menos assim, porque um gato arisco aqui do quintal subiu a parede da minha janela de uma vez Que barulhão na porta faz O melhor é o barulho de abafado do nada Vou fazer bem poligonal mesmo, que nem o Monster Hunter Não vou nem tentar afiar, deixar mais arredondado porque é um desenho Não, vou deixar like a Freedom Night Jogo de PSP mesmo Eu to tirando a referência do PSP Quando eu aprender a fazer negócio arredondado eu faço Eu faço mano Turururururuuuu Tururuuuu Então quer dizer que só no sábado que a gente vai jogar o Mine Pior que é, mano Ah, velho, estou deveras triste Mas eu não tô falando pra vocês, eu não tô esperando a gente esperar Oxi Xarapo Você sabe que a gente vai querer jogar com o C Mas não precisa Mas a gente vai Não é questão de precisar Ué, como que é que ela chega? FN e F11, não é? Sim, é F11, na teoria Oxi, por que não tá entrando? Ué Pera, isso no Mine? Não, no Tum Harmony Hum Ué Ah, o nome desse aplicativo mais difícil é Tum Harmony, né? É É A verdade é uma profissional também Sim Ah, mano, não consigo Por que? Vamos Google Deixa Intel Cheia Hum FN e F11 O Google deixa, legal, mas por que é tão bom, não? Não deixa. Não, será que vai dar? Ok. Ok, vamos fazendo. Não dá, mano. Por que? Ai, eu perdi o x. Tenta ver... Tenta ver em janela. Talvez tenha uma opção. Fechar o programa legal, né? Parece que... Se pá em janela tem alguma coisa, não sei. Que é lá que tem o negócio de visualização. Eu tenho que voltar a plenar de novo, porque eu tenho que ver com o flash. Porque eu simplesmente esqueci. É tanta coisa que você simplesmente esquece. Horrível isso. Caramba. É o programa com mais conteúdo, Mas com menos acessibilidade a novato, né? Nossa, demais conta. Espera, que música é? Parece muito a música dos inógenos, mas só no comecinho mesmo. Astalos. Não! Tinha tirado a música dos Astalos. Tinha tirado a música dos Astalos. Tão, 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 tão. É bonito. Nossa, mano. É sério? Pera, deixa eu ver. Tinha tirado a música dos Astalos. Uai, eu... Hum... Está aqui no canal. Hum... 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 É, já é. Caramba! Tomou uma hora já. Hum... Hum... Poxa! Pronto, agora foi. É... Hum... Vamos continuar, então. Ah, mano, namorosinho. O que que eu faço aqui? Pera. Pô, acho que eu vou fazer o cortezinho do escudo já. Deixa só... Mas como é que ele é mais ou menos? Acho que não foi. É, o Otago é só... Vou... Vou ali... Fazer um negócio e... Puff! Então? O moço... Deu sumiço. Hum... Será que... Não, não. Eu vou tentar fazer mais uma vez. Se não der certo... Pior que foi quase, ó. Acho que dá pra... É... Acho que dá. Vai ficar assim por enquanto. Acho que é melhor do que... Que não fazer. Enquanto isso, fazer as asas... As asas... De pedaço de couraço de inseto. De pedaço de couraço de inseto. Essa música é boa. Gostei, gostei. Ahn... Ahn... Vamos lá... Oh, meu Dio... Ah... A gente só tá... Xingando... Todas as as gerações passadas. Por que... Por que que tavam me xingando aí? Porque ser feio. Eu nunca imaginei que ser feio ia ser motivo pra ser xingado. É... Pro Ali é, mano. Pro Ali é um monstro, eu não sei assim. É, mano. Ahn... 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 Quem da f... Ahn... Quem da f... Quem da f... Quer dizer... Pss, pss, pss... A mim? Que música é essa? Que música é essa? Bota... Diga... Diga a minha música. Ah, ok. Gamote. A música do Mamute. A música do Mamute. A música do Mamute. Ahn... Ahn... Senhor Mamute. Senhor... Senhor Barra Mute. Eu gosto do... Eu gosto do Mamute. Mamute é legal. O Mamute foi mó legal. Ahn... Mamamamamam... É o Mamute. 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 Ahn... Ahn... E carai... Mas aí eu vou ter que fazer outra cena? Aí é f... É foda moleque. Mamai. Quando você abrir o negócio lá do Freedom Night, eu acho que eu vou passar pra lá Vou já abrir, calma aí Vou primeiro abrir a live, obviamente Só tô diminuindo aqui o meu personagem Colocando ele no lugar certinho e tal O que? Ele é menorzinho, só pra Ele não ocupar muito espaço da tela Pronto, tá lá no cantinho Muito pequenininho A tela de conversa é grande mesmo A tela de começo tá muito feia Porque na época que eu fiz O meu troço tava de um jeito O meu troço tá completamente diferente Uai, minha tela de conversa ainda nem foi criada Não, a tela de conversa é só um fundo da backrooms E o meu personagem Eu ia até... Ah, já sei até qual que eu vou botar de fundo aqui Calma aí Espera, o que que é isso aqui? Ah, isso aqui é a imagem Oh, maga Oh, maga Vou pegar aqui os desenhos Eu não tinha uma imagem pra pôr de fundo Mas agora eu tenho Porque, né? Hum Não sei se você sabe Mas eu moro meio que no void A minha casa é meio que um porta... Tipo... Ah não, já sei A minha casa é um portalzão gigante aqui Ué, já sei o que? Já sei qual vai ser a foto Ah, não sei se você sabe Olha, acho que você não sabe não Acho que eu sei que você sabe Porque eu sei que você só sabe Não, não, pô Ele não sabe não Então, xarapo Confia Confia Ah, não Aqui vai Eita, o meu controle vibrou Meu Deus Nem sabia que ele fazia isso Why? Pode, precisa jogar o... O Titan Souls pra... Pra ver como é doideira Caramba Deixa eu testar aqui lá pelo chat Ah não, não vai ter como ser Porque a imagem tá muito grande Teria que ser lá longe a imagem Ok Vamos aí Epo Ah, me diz aqui o que você acha Não, não Não vai começar com a música da Mitsune Logo agora Ah, agora eu não Vou querer continuar desenhando Que desgraça Ai Nossa, eu tô muito atrasado Deixa eu dar F5 na live aqui Nossa, velho Caralho Caralho O que que você acha? Tá muito da hora, olha Tá muito da hora Ah, obrigado Obrigado Eu vi que não tinha Pelo menos eu não consegui achar A Sword and Shield É... Ai o que que eu fiz Eu peguei uma das Dual Blades E peguei o escuro da lança Disse... Falou, meu irmão Vou fazer essa Sword and Shield aqui Quero nem saber Não, o melhor É porque a lâmina Da... Da Insect Lord É muito bonita, velho Essa lâmina É muito bonita Nem significa que eu vou roubar ela Não Nem significa que eu vou tirar E tomar ideia É engraçado que eu digo roubar Mas é só porque eu sei que Inspiração é o furto É o furto sem... Sem furtar Tipo assim, você rouba Mas não faz igual Entendi E não adianta Tipo a pessoa dizer Que não era Mesmo que a pessoa Não tenha tomado Né O... Consciência De onde que ela tirou Tal coisa Ela ainda assim pegou Por mais que não saiba Porque essa coisa veio primeiro Veio primeiro Com certeza Você tá absolutamente correto Olha Não, tu falou de uma forma O que me deu um pouquinho de medo Não sei o que É, eu cheguei Eu já paro O que aconteceu? Não é o que eu f... Não, nada Ele está certo Ou você não percebe Que ele está certo? Não, não, galera Não, não sei até qual vai ser o... 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 De fundo aqui Não, o jeito que ele falou O jeito que ele falou Realmente foi estranho Foi Eu tô ajeitando aqui a... A tela Como a tela vai ficar Pra live Ah, pode ver Ah, o que? Você perguntou? Eu ia falar... Eu não ia falar Você transmitir Mas agora eu quero Eu não queria Mas agora que você falou Eu quero Ah, meu Deus Eu tô vendo já Eu tô vendo Eu tô vendo É a minha casa, mano É a minha casa aqui, ó É a minha... Meu Deus Pois é Eu tô muito pequenininho É muito... Nossa, Thiago É muito pequenininho Peraí... Peraí... Oh... Vai farar o... Peraí, me mostra aí Me mostra aí Rapidão Eu tô pequenininho Não fará o parque Deixa eu dar uma olhada Aquela de conversa Tá assim, ó Meu Deus Aí os coisinhas Vai aparecer aqui Em cima de mim Aí, cara E aí O chat vai estar aqui do lado Oh, não Eu... Beleza, eu vou... Ah, mas essa animação Ele tá tão bonitinha, cara Peraí, eu vou tirar aqui pra... Me ter medo de ficar bugando essas coisas Agora eu vou... Vou abrir aqui o... Oxi Vou abrir... Ah... Ah... O que? O Alpíper é muito bom O Alpíper é muito bom Oxi Eu quero... Deixa eu ver... Ah, o Alpíper, entendi Ok, eu vou ver lá Distrações Oxi Ah Ok Você só nossa animação Na... Na tela de início, cara Você é doente Sim, eu salgo É mais fácil de achar Nossa, eu achei muito Querei dizer Ah, cabelo Vai tomar... Eu salvo porque Como eu tenho TDAH Eu esqueço onde as coisas estão Ahm... Eu esqueço onde eu coloquei E aí eu... Acho que é mais fácil achar aqui Pera, deixa eu Colocar aqui E como é a animação Eu acho mais fácil Eu só vim aqui, tipo Clicar nela E já abre E aí, pronto Como é que eu... Beleza, deixa eu entrar no jogo Como é que eu renomeio Oi Ih, caralho Controle não tinha Entendido que tava ainda Deixa eu... Só ir logo Isso aqui Colocar o som do jogo No... No talo No talo Caso bem que eu acho que eu vou deixar O SR tá ligado Então eu vou deixar... Eu vou Eu vou Ok Não, ficou bonito Pera, deixa eu fechar aqui a porta Não, é fechado Não, é fechado Eu tô notando mais Não, quer saber Eu não vou nem Ah, só